Está ali aquele senhor ali, olha, este... Está bem, mas estão de perto também é... Estamos de perto, agora aquele senhor é que sabe tudo, tudo se for para aí, é não sei... Vamos a ver. É não sei qual é o ponto que está, que vai em giro, não é? Mas aquele senhor é que sabe. Dá-se a pena ombro, que sai que isso me dá, me assombrar, que eu estará para ombro, mas não me enroter. Montemora necessita de tempo, parece-me, para se descobrir Montemora e para se gostar de tempo, o tempo que demora a passar as coisas em Montemora, o tempo que se tem no fundo, e que normalmente as pessoas não têm. Então o que é que se faz aqui durante o dia? Como é que se passam os dias em Montemora Velho? Quer ser que quem tem agricultura, tem agricultura. Quem tiver uma certidade que já não faz nada, passam os dias aqui, aqui, ou lá, ou ao pé do rio, outros vão à pesca, quem tem idade e vida para fazer na vida agrícola, ou que eles são empregados, é isso. Uma marca identitária da Vila de Montemora, neste momento, é um festival de criação, das artes do espetáculo, consegue gerar uma série de impactos e sinergias na região, que vão muito para além do que é o programa só do Sítio de Montemora. Há alguma coisa que tenha visto que se lembre? Há alguma coisa que se lembre? Aquilo que eu tenho visto, na minha opinião, gosto de ver, gosto de ver tudo. E ainda, o que faz cá ver certas coisas é o que vem de fora que cá fazer, porque de cá, a malta de cá nunca evoluiu em nada. Este ano há exemplos, um pouco, de todas as vertentes que procuramos trabalhar e que muitas das vezes, numa edição só, não conseguimos concretizar. O senhor que está mais calado, se falar para alguém que não conhece Montemora, convidar alguém a vir a Montemora Velho, o que é que lhes dizia? Façam lá o convite para virem e diga por qualquer motivo. Por mim, não convido ninguém para vir para lá, porque sabem todos mais do que eu. Na sua opinião? Na minha opinião, acho que quem cá vem, que deve ter gosto em cá vir, que eu também tenho gosto em estar aqui assentado até sequer. Estamos a fazer uma reportagem sobre Montemora Velho e sobre o Festival Teatro para a página na internet do festival. Não estou a perguntar que ele não percebe nada disso. E de Montemora, não quer falar? Não percebe, não percebe nada disso. Mas não percebe, não percebe, não percebe de perceber. Não quer? E o senhor também não... Não sou, não sou. Pronto, obrigado. Boa tarde, amigo.